Música Seu moço não vê esse gosto Não faça meu gosto Não deixe o pescoço assim não exposto Não vamos dar rumo em facão de porta Garoto não vire esse molho Não vire esse gosto Nasquenta esse molho Não visque esse olho Que meu coração não dá conta Meu peito tem jeito de pumba Tem corte, caçamba parece que manda E por um dia ainda é curtido No samba e forjado no aço Mas quando ainda não houve Ele vê uma bomba Com qualquer sanfona logo se emociona A bomba da tuna E eu viro um bagaço Malandro Não seja atrevido Tão perto do vidro Se desenvolveu Tão defesido Criando problema pra vida da gente Assunto passado Esquecido e mal resolvido Quando é revestido Cuidado, perigo Perigos Costumam ser Com o incontraente Meu sangue é de fazer Verdura Fribar na cultura Minha captura Na temperatura Na cor No tempero do sol E nordeste Meu beijo Derrete na boca Quando me ofereço Mais uma que toca Com qualquer tropeço Por se eu me aborreço Eu sou a própria peste Cresci Ai Nessa vida Tudo passa Se não for Fazer direito Meu amor Não Faça E o meu coração Nem tem só Esse tom Se não for Pra vida inteira Tentação Não É Mal Não Seja Aprevido No perto do ouvido Se desenvolvendo No mundo Criando problema Pra vida da gente Assunto Passado Esquecido E mal resolvido Quando é revestido Cuidado, perigo Perigos Costumam ser Com o incontraente Meu sonho é demais, é percultura, frita na cultura Minha carnitura na temperatura, na cor Tem pelo sol do Nordeste Meu beijo derrete-me pouca quando me ofereço Não há no mal que pouca por qualquer tropeço Se eu me aconteço, eu sou a própria peixe Cresci juntando carros de xixi E abraços de abraços Passos com amigos E sorrisos de palhaços Luzes na cadeia Mas se eu não mudar de ideia Posso me espalhar em todos os braços Aprendido bem Nessa vida tudo passa Se não for fazer direito Meu amor Não passa Que o meu coração Nem me sobe Sem dor e senha Se não for pra viver Tentação Tomei a 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 Maravilhosa Maravilhosa Juntando carros Tomei a